Olá! E hoje vai ser mais um videozinho de vlog de compras, porque eu tô indo comprar a minha cama e você vai junto comigo. Então já sabe, né? Se você for novo no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações pra não perder nada, já deixa aquele seu joinha, que a gente se vê por aí! Ai, gente, eu tô muito empolgada, porque eu descobri uma loja de decoração que fica aqui perto de casa e eu tô em busca de uma cama. Então vocês vão lá comigo e vê o que eu vou encontrar por lá. E em volta eu já vi que tem várias lojinhas legais que eu vou poder mostrar pra vocês também. Então vem comigo! Gente, muito legal o shoppingzinho aqui, tem várias lojas bem legais. Já me perguntaram onde pode comprar eletrônico, eu sempre recomendo dar uma olhada na Amazon. E aqui tem a Curies, que vende eletrônicos bem barato, e a Argos também. Eu vou tentar mostrar as duas pra vocês, pra vocês verem como é que é por dentro. Eu tô indo lá na Argos agora, então vem comigo pra ver o que a gente vai encontrar por lá. E aí você pode buscar tanto pela internet quanto aqui no catálogo. Aí você escolhe qual é o produto que você quer, e tem o número dele aqui. E você joga esse número aqui na maquininha. E aí já aparece o modelo aqui. Você pode pagar aqui na loja, se você comprar pela internet, você pode comprar pela internet também. E você recolhe o produto lá no balcão. Acabei de sair da Argos e agora eu vou na Curies. Essa loja é maravilhosa, então vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E eu tô aqui na Curies. Olha essas televisões. Eu também tô em busca de uma televisão pra colocar na sala. Eu ainda não tomei coragem de comprar uma nesse preço. Olha isso! Essa aqui é da Samsung, 65 polegadas, tá? R$ 1.699 libras. Ainda tem umas coisas pra comprar na frente do que isso, mas é uma possibilidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, eu tava querendo comprar uma cama. Eu falei pra vocês e eu não tinha ideia de onde encontrar, porque eu sempre via na Ikea ou em algumas outras lojas no mesmo estilo da Ikea, mas eu queria uma cama mais diferente. E aí eu busquei no Google, joguei cama. Apareceu o nome dessa loja aqui, que é a Dreams, que era mais perto da minha casa. E eu tô indo lá agora pra ver se o modelo que eu achei na internet tem aqui. Foi esse modelo aqui que eu vi pela internet, gente. É uma cama baú com a cabeceira de tecido. Essa daqui tá R$ 699. A cabeceira dela é de tecido, tá vendo? É muito bonitinha mesmo. Essa daqui, o legal delas é que dá pra caber bastante coisa pra guardar aqui. Gente, para tudo! Essa cama aqui eu não tinha visto na internet, mas eu amei o modelo dela. E vai ser ela que eu vou comprar. Já tá decidido. Nem tem segunda loja, não tem segunda opção, porque eu amei essa cama. Não sei se vocês são assim. Se vocês compram logo quando vocês gostam. E eu gostei, eu vou comprar ela. Gente, eu tenho o maior problema pra dormir, porque eu tenho problema de coluna. Então, se o colchão é muito mole, se é muito duro, tudo fica doendo nas minhas costas. E o vendedor perguntou se eu queria fazer um teste aqui que eles indicam os melhores colchões. Então, tem uma máquina aqui que eu vou deitar nela, que ele falou. E vai fazer um scan do meu corpo e dizer qual é o melhor colchão e travesseiro pra mim. E pelo teste, deu que o melhor colchão pra mim é o mais firme. Não firme. É entre o médio e o firme. E aí tem esse colchão aqui que o vendedor mostrou pra mim. Deixa eu achar ele aqui. É esse aqui. Eu deitei, gente. E parece que o colchão tá me abraçando. E aqui eu consigo ver como que ele é feito. São 16.500 molas. Ainda tem isso tudo aqui feito à mão, gente, no colchão. Ai, meu coração, gente. A cama até que não foi cara, não. A cama é 400 e pouquinho. Mas o colchão, eu não sabia que ia ser tão caro assim. É mais de mil libras. Mas sabe quando você deita naquele colchão e você sabe que você vai ter ele pra vida toda, que ele vai te abraçar e você vai dormir gostoso lá? Então, a gente tá pensando ainda se vai comprar ou não. A gente tá quase comprando. Porque, gente, é um diferencial muito grande. Ai, agora eu tô aqui experimentando qual o melhor travesseiro, porque até isso eles querem me vender. Tem esse aqui, que é o mais macio. E tem a opção do mais firme. Mas esse macio junto com a cama... Nossa, tá uma maravilha. E eu acabei de encontrar essa loja aqui. O nome dela é HomeSense. Faz parte do mesmo grupo da Teca Max. Que eu também já fiz um vídeo lá mostrando algumas coisas. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então, se você quiser ver, já corre lá. E eu vou ver o que eu encontro por aqui. Então, vem comigo. Eu tô querendo comprar um cesto desse pra colocar no quarto. Pra colocar as cobertas, sabe, dobradinhas assim. Esse aqui tá R$29,99. Ai, tem cada um lindo, gente. Difícil escolher isso, né? Ó, tem esse organizador aqui pra botar shampoo. Esse aqui tá R$9,99. Ó, tem assim de dois andares. Tem muitas opções aqui pra vocês poderem colocar no banheiro. Aqui também tem bastante coisa pra decorar a banheira. Deixa eu ver quanto que tá isso aqui pra guardar. R$12,99, mas é bem pesado isso aqui, hein? Isso aqui é tipo uma cerâmica sintética. Ó, bem bonitinha também. Tá R$7,99. Gente, tem esse corredor cheio de brinquedinho. Olha isso. Pra cachorro, né? Esse aqui tá R$3,99. Eu não sei quanto que é isso aí no Brasil, mas de repente pode valer a pena você comprar aqui também. Porque tem muita opção. Tem até biscoitinho, tá vendo? Pra cachorro. Esse aqui tá R$2,49. Gente, olha essa caminha. Ela é ortopédica. Nossa, que gostoso. Nossa, tem pontinhos aqui dentro. Essa aqui tá R$14,99. Que delícia. Mas se você tem um gato muito fashion, esse aqui é o presente ideal. Esse aqui tá R$40,00. Tem umas coisinhas que eu tô querendo. Tô querendo uma escumadeira que é pra fazer fritura, né, gente? Gordices. Essa daqui tá R$4,99. Deixa eu ver se tem alguma outra mais. Tem essa aqui também, mas eu tô achando ela muito grande. Achei essa daqui que eu escolhi a melhor. Hum, olha que legal isso aqui. Isso aqui é pra limpar a churrasqueira. Muito legal, né? Deixa eu ver quanto é que é isso aqui. R$3,99. Acho que eu vou levar também. Gente, olha quanta tábua bonita. Olha essa daqui pequenininha. Essa daqui tá R$3,99. Tem vários modelos diferentes. Uma mais bonita do que a outra. É difícil, né, comprar essas coisas e escolher. E nessa loja também tem vários potinhos de tempero. Aqui tem o sal do Himalaia também. É um potão, gente. É uma libra. Só que eu não sei quanto que é uma libra. Para a nossa medida de gramas e quilos. Esse pote aqui tá R$2,99. E aí tem vários. Tem uma misturinha, tá vendo, de sal com pimenta. Bem legal aqui também. E eu tô louca atrás de um balanço para colocar lá no jardim. Olha que lindo esse. Não sei se me aguenta. Ai, gente, acabei não resistindo. E comprei aquele colchão junto com a cama que eu mostrei pra vocês de madeirinha toda linda. Junto eu comprei também esses dois travesseiros que estavam na promoção. Eu comprei os dois, só que eu só paguei um. E veio isso tudo de brinde. Eu ganhei mais dois travesseiros, o meu edredom, o protetor do colchão. Então super valeu a pena. E uma coisa que eu descobri hoje é que quando é feriado prolongado aqui na Inglaterra, porque hoje é segunda-feira é feriado, tem promoções na loja. Foi por isso que algumas coisas pra mim saíram com desconto hoje. Então já sabe que se você estiver por aqui nesse período, já pode entrar nas lojas e ver o que que tá na promoção. Bom, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado de participar desse momento comigo. De eu comprar minha cama nova junto com o meu colchão maravilhoso. E se você for novo no canal, não esquece de se inscrever. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada. Já deixa aquele seu joinha que a gente se vê por aí. Tchau! Tchau! Tem esse aqui, que é... Esqueci o nome disso.